Rádio muito interessante, um rádio antigo, esse também faz parte da minha coleção, que é o Electrofonic CB700, gente, rádio antigo. Nossa, esse aqui é raridade mesmo, viu? Esse aqui poucas pessoas têm esse equipamento. E é mais um da minha coleção, né? Que em breve, se tudo der certo, aí a gente vai fazer uma exposição, mostrar ao vivo para vocês esses equipamentos que eu tenho aqui, essas raridades. Eu pretendo, né? Estou vendo um espaço, enfim, alguma coisa aí no centro de São Paulo, para que a gente possa, de alguma maneira, estar viabilizando aí, vocês poderem conhecer esses equipamentos, a história, enfim. Esse rádio aqui, gente, ele é muito interessante, porque ele tem um detalhe que ele traz dos rádios antigos, principalmente rádios... Isso tem muito em rádios europeus, né? Você consegue identificar muito isso em rádios europeus. Esse rádio aqui, e rádios japoneses também. Esse rádio, ele tem, que é justamente esse aviso, né, da pessoa estar no ar. Então, ele acende esse on the air vermelho, assim como as emissoras de rádio, conforme você está modulando. Então, isso é muito interessante, por quê? Era um aviso visual, se alguém estivesse ali na sala e tal, e pudesse bater o olho ali no rádio a uma certa distância, um parente, enfim, alguém já sabia que a luzinha estava acesa, automaticamente sabia que você estava ali modulando e tal, e não era para interromper de forma nenhuma, né? Então, é muito interessante essa questão. Isso é o que tem nas emissoras, né? Até hoje em dia, as emissoras de rádio, AM, FM, oficiais, se você chegar no estúdio ali, por mais que você perceba que o cara está falando, você vê que tem esse aviso, bem na porta do estúdio, dizendo que está no ar. Então, eles utilizavam isso também aqui nesse CB Rádio, nesse Rádio PX. Eu acho muito bonito ter esse... Eu acho que eu só tenho dois equipamentos que tem, que mostra isso de forma visual. Eu vou procurar o outro, e assim que eu puder, eu vou trazer aqui no Alive, para poder mostrar para vocês. Esse rádio aqui, ele é muito bacana, é um rádio muito raro. Eu acho que, assim que eu conheça, ninguém tem esse rádio, tá? Inclusive, para mim, comprar esse rádio na época, foi difícil para caramba, porque a pessoa não queria se desfazer de forma nenhuma, e eu acabei tendo que dar um outro rádio raro a troco desse. Só que o rádio raro que eu dei para ele, era mais fácil de se conseguir, do que esse rádio Electrofonic CB700, tá certo? Alguém perguntou aí o equipamento, ó, está aqui, ó. Electrofonic CB700, tá? É um equipamento AM, esse equipamento é AM, só possibilita as transmissões em termos de modulação e amplitude modulada, tá? O famoso AM, um radinho de baixa potência, no máximo atingia 4 watts, tá certo? Eu não tenho o mic dele, tá? Não tenho, porque até o antigo dono também não tinha, então imagina a dificuldade que eu já tive para tirar da coleção desse antigo dono, que, diga-se de passagem, ele se lamenta até hoje, né? Que é o nosso amigo lá de Santo André, não vou nem dar o nome dele, porque ele tem mais de 400 rádios na coleção, e ele não gosta que divulguem, ele tem uma coleção particular, a dele não é uma coleção para exibição, assim como a minha coleção, eu pretendo se transformar numa coleção para exibição, né? Levando isso para algum centro cultural, enfim, para algum centro que tenha de cultura, que tenha toda a questão para poder receber visitantes, que queira expor, eu tenho essa intenção mais para frente, em viabilizar esse projeto também, através do Rádio PX Mania. Ele tem uma chavinha de CBPA, né? Todos que têm rádio sabem para que serve, né? Que é a famosa chavinha no PA, na função PA do vendedor de peixe, porque antigamente o pessoal também utilizava o Rádio PX para colocar uma corneta na frente do carro, e conforme ele apertava o mic, ele conseguia falar. Então, por isso que ficou esse apelido da chavinha do vendedor de peixe, né? Porque muitos se utilizavam mesmo para poder vender peixe, para vender peixe através do Rádio PX, se utilizando uma corneta ligada atrás do rádio. Ele há essa possibilidade, porque existe um amplificador lá, e você fala no mic, automaticamente, quando está na posição de PA, coloca-se o alto-falante lá atrás, tem um jack correspondente, deixa eu ver se eu consigo virar esse aqui para mostrar para vocês. Está aqui, vai ter um jack do PA, eu não sei se vai focar, né? Entendeu? Para vocês terem uma ideia de como o Rádio é antigo, está vendo? Ele tem até os escritos aqui, que ainda eram feitos em fitas, através de máquina de escrever, gente. É uma coisa assim, fora do normal de ser raro e antigo. Então, através desses jacks aqui, deixa eu ver aqui, jacks, SP é a caixa, e fone, fone aqui é onde você coloca o do PA, justamente o do PA. Tá? E colocaria aqui um alto-falante, uma caixinha de som, e conforme a pessoa ia apertando o mic, ela saía nessa caixinha. Tá? E o S-Meter é a coisa mais linda do mundo. Entendeu? Nossa, esse S-Meter ligado, gente. É que eu não tenho uma fonte aqui próxima para poder ligar para vocês. Tá? Mas é um S-Meter muito bacana mesmo, que quando ele está ligado, conforme se aperta o mic, ele também vai trocando a questão das cores. Então, equipamento que eu vou falar para você. É mais um da minha coleção, que não tem negócio, eu não faço rolo, enfim. É para a gente poder guardar mesmo, para demonstração. Tá bom, gente? Muito obrigado aí, por me acompanhar em mais uma live, e logo mais eu volto com mais um equipamento antigo, para mostrar para vocês. Só peça sua gentileza aí, deixa um likezinho para ajudar a gente aí. Quem puder, contribui da melhor maneira possível, para poder estar divulgando o nosso canal, para estar divulgando aí o nosso trabalho do Rádio PX Mania, e para que cada vez mais pessoas possam entender que isso aqui é tão útil quanto foi antigamente. Tá? Tão útil, tão legal e tão bacana. Tá de prova aí os nossos amigos caminhoneiros. Vamos que vamos, é Kleber Moreno e vocês.